Eu vou zoar e beber, vou loucar uma van e levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber e depois para a galera Coisa aí, a menina é o primeiro acorde, minha dona, né? Não é mesmo, segunda-feira, Maria Branca É dia 2 de janeiro já, bom dia, bem-vindo, olha Férias, tá indo bem? Aí a gente começa a férias Férias de quem, cara pálida? Mas é um pensamento muito legal, olha, nenhum ano será realmente novo Se a gente continuar a cometer os mesmos erros do ano passado Faz sentido, fez sentido, faz Faz sentido começar o ano assim, não faz sentido? Eu quero também falar um pensamento Perfeito pra hoje, primeira e segunda-feira de 2012 é um pitel Qual é? Presta atenção que esse é sério O que te engorda não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo Mas sim o que você come entre o Ano Novo e o Natal Isso quer dizer o ano inteiro, viu, boca nervosa?